Então, uma pessoa me procurou, preocupada com uma situação, porque ela tem no pátio uma Rottweiler e tem dentro de casa uma Yorkshire, uma casa. A Rottweiler está com um ano e pouco, um ano e meio, e já aconteceu mais de uma ocasião, mais de uma vez, a Rottweiler rosnar para a Yorkshire, que fica praticamente dentro de casa, quase não sai para o pátio. Então, ela ficou meio assustada e eu adverti que essa situação realmente é preocupante e pode acontecer uma agressão séria, inclusive, chegar ao ponto do cão do pátio, a Rottweiler, matar a Yorkshire, que fica dentro de casa. Quero falar sobre isso depois da vinheta. Então, pessoal, beleza? Jair Teixeira na área, vamos falar de cachorro? Essa situação é muito comum, muito comum. Eu agora, pensando aqui, gravando vídeo, pensando, começo a lembrar de várias, várias, várias situações. Lembrei de uma cliente minha que eu a diverti, ela tinha uma boxer e uma poodle dentro de casa. E eu avisei, digo, olha, essa situação está perigosa, se a senhora não mudar, o que tem que ser mudado, a boxer pode vir a machucar seriamente a poodle e pode, inclusive, lhe machucar. Porque eu estou percebendo, o cara lê cachorro, não entende cachorrinho, eu estou percebendo que o cachorro está indo nessa direção, a boxer está indo nessa direção. Beleza, um dia, de tardezinha, já a escola estava cheia, estava dando aulas, o horário de sete horas era o horário que lotava, encosto um táxi e desce uma senhora cheia de curativo, toda, gás e tal. Sei lá quem é, né? Tem que pedir informação, ela veio, não tinha local para sentar, os bancos estavam ocupados, trouxeram uma cadeira para ela, ela sentou. E eu não identifiquei, ela se apresentou, lembra de mim, sua fulana, aí eu, ah, claro, como é que está a senhora e tal. Ela falou, pô, tu lembra da minha boxer, da poodle que tu falou, que era uma situação de risco, que a boxer poderia machucar a poodle? Eu falei, lembro, lembro, e aconteceu hoje, as duas coisas que tu falou. Ela matou a minha poodle e me agrediu. Ela estava vindo do hospital, do pronto-socorro, ela estava toda arremendada, manca, ela desceu do táxi, toda, coitada da senhora, depois tivemos que chamar o táxi para ela ir para casa. Mas ela veio direto, porque ela estava apavorada, por causa da, que ela estava com medo da boxe. Que aí conseguiram botar no canil lá, os vizinhos ajudaram a botar no canil, ela estava com medo da boxe. Aí, tracei um plano para ajudar. Mas ela disse que saiu para a tarde, para o mercado, quando ela voltou, que entrou no pátio dos fundos, ela viu algo, no meio do pátio, algo cinza, ela chegou perto a poodle, que era branca e estava cinza, suja. E a boxer junto, quando ela foi pegar do chão o cachorro morto, a poodle que estava morta já, a boxer avançou nela, avançou, começou a morder, ela caiu no chão, era uma senhora meio cheinha, assim, meio gordinha. Pouca mobilidade, ela caiu e a cachorra começou a machucar, ela levantou, caiu de novo e ela conseguiu se safar. Ela conseguiu chegar ao portão que dava para frente e ela passou e a cachorra grudava no braço dela e ela usou o portão contra a cabeça da cachorra para a cachorra largar. E aí ela escapou, gritou para os vizinhos. Aí vieram prestar socorro, encontraram um táxi e levaram ela para o porto de socorro para ser medicada. Então, num dia, aconteceu as duas coisas que eu tinha previsto. Não é que eu não tenho bola de cristal, é que é uma coisa que está desenhada ali. Você está vendo que está ali, né? Vai acontecer. Está desenhada para acontecer por causa que a situação está desequilibrada. É muito comum. O que acontece? Então, veja bem. O cão que fica dentro de casa, de menor porte, ele tem acesso ao sofá, ele ganha colo, muitas vezes ganha comidinha do lado da mesa, ele é todo paparicado. E o outro, do pátio, que é o de grande porte, que é a princípio para ser o cão de guarda, que normalmente é um animal de temperamento forte, porque vem do grupo das raças de guarda e utilidade. O pequenininho, eu vi isso várias vezes. As pessoas não percebem, mas quem lê cachorro percebe. Ele desafia o outro, ele chega na porta e desafia o outro. Com olhares, com atitudes, bem piradinho, rabinho de pé, ele desafia o outro que está no pátio. Ele se acha, o de dentro de casa, se acha pela posição social que lhe é concedida. O dono pega e trata ele como o herói, o outro é o cara aqui dentro. Só que lá fora, existe uma realidade diferente. Como ele quase nunca sai fora, vai lá na rua conviver com o outro, para que as coisas sejam esclarecidas e colocados os pingos dos isp, quem é que realmente manda? Porque se ambos estivessem juntos, pudessem conviver, o natural seria que o animal de grande porte se impusesse. Seria o mais natural. Ocorre diferente? Ocorre. Eu já vi, eu já vi o cachorrinho pequenininho, o Yorkshire, mandaram um pastor alemão. Mas o que aconteceu? Quando o filhote pastor alemão chegou, o Yorkshire já tinha 5, 6 anos, ele se impôs, mostrou o que é que mandava, o dono não interferiu, os cães se equilibraram, o pastor alemão cresceu debaixo do Yorkshire. Eles viveram, tranquilo, e viveram harmonicamente. Mas viviam juntos, sem interferência humana. Eles se resolveram, eles se equilibraram naquela relação e acabou a harmonia. Mas nessa situação conflitante, onde o cão de menor porte recebe todas as mordomias e vantagens e as prioridades, e quase não sai para o pátio. E quando sai, ele sai protegido, sai com salvaguardas do dono, que fica ali, o dono ainda fica administrando, protegendo o pequenininho, sai, 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 tirando o outro. Não, não, sai, sai, protegendo o mimadinho, o filhinho mimadinho. Então fica uma situação de conflito, tensa, que nunca é resolvida. Não surge uma oportunidade para que os cães se resolvam. Então é um conflito constante, uma situação tensa que não está resolvida. Mas aí no caso, como esse da Boxer, que a dona não estava em casa para administrar a relação, a Pudu, não sei se a porta ficou aberta, ela escapou para o pátio sozinha, aí ela encarou a realidade. Aí a Boxer falou, ah, tu está aqui sozinha? Ah, mimadinha, chega aqui que eu quero, quero ter uma conversinha contigo, quero que te mostre, quero que mande aqui no pátio. Estou humanizando, né, obviamente. Mas aconteceu, foi isso. Aí a Boxer pegou e deu um sacudom. Porque aí o dono leva o cão de pequeno porte a acreditar que ele é o cara. Aí foi lá fora, você vê a Boxer, você cheirava, ah, o que que é? Só que aí estava sozinha, não tinha a proteção, né, e o bicho pegou. Morreu. Isso é como, eu fico lembrando das situações, é difícil de falar, porque eu fico, vem várias histórias na minha cabeça, vários casos, eu lembrei também de uma senhora que tinha duas Rottweilers e uma Pudu. E eu falei para ela, não faça isso, põe todo mundo para a rua, deixa equilibrar. Mesmo que a cachorra venha, eventualmente, a dormir dentro de casa, a pequenininha, quanto mais tempo elas passarem lá na rua, juntas, conviverem, né, se harmonizarem, melhor. Mas ela não deu ouvidos e aconteceu isso. As duas Rottweilers pegaram a Pudu na frente dela. Imagina, duas Rottweilers pegaram a Pudu na frente dela e ela ainda saiu toda machucada, porque no desespero, e o humano faz uma coisa que é natural, mas só que bota mais lenha na fogueira, excita mais, o humano começa a gritar, começa a gritar desesperada e esse grito, isso ativa mais a agressão, é similar ao som que uma presa manifesta. Um coelho atacado, um veado atacado, uma presa atacada, ela grita, grita de desespero, então o humano começa a gritar, aquilo excita mais os cães ainda, a cachorra gritando, ganhando, e o dono gritando, aquilo excita mais ainda. E ela foi interferir, bota a mão e ainda saiu toda machucada. Imagina, dois Rottweilers, animais de porte, uma boca pesada, ela foi tentar salvar tudo ali, não salvou nada, ficou ainda toda machucada, não tem como, não dá tempo, imagina. Então, é uma situação, é o que eu costumo dizer, é o acidente esperando acontecer. Não pode, se você tem aí um cão que você prefere que durma dentro de casa e o outro no pátio, por suas razões, sei lá, para proteger o pátio, eu gosto tudo junto, ou todo mundo no pátio ou todo mundo dentro de casa, entendeu? Mas se você gosta de fazer essa diferença, a noite eu quero que o pequeno entre, você tem que, para equilibrar, permitir que ambos convivam sem a sua interferência, sem a sua mediação. pessoal, isso é de me perguntar, ah, o que eu faço? Eu tive um filhotinho e eu tenho um cachorro, aí chegou o outro filhotinho e um está rosando para o outro. Deixa equilibrar, quanto mais cedo eles se equilibrarem, melhor. Se for um adulto e um filhote, é muito difícil, é muito antinatural, o mais velho machucar o filhote, é completamente antinatural, porque ele sabe que é o filhote. Então, quanto, e o mais velho, ele educa o mais novo, ele dá aulas de boas maneiras, ele ensina, ó, quem manda aqui, sou eu, fica na tudo, chegou agora, a antiguidade é posto, né? Então, quanto mais cedo você permitir que eles se harmonizem, melhor. Essa história de ficar mediando a situação, você vai ter que fazer isso o resto da vida. Então, em situações que você não está, aí o problema acontece. Então, mesmo que você queira, eventualmente, levar o de pequeno pote para dormir dentro de casa, tem que deixar os dois conviver no pátio, durante o dia, deixa conviver, deixa os dois se entenderem, deixa os dois se resolverem, deixa os dois criarem vínculo, criar vínculo. Cachorro não briga com cachorro, cachorro disputa com cachorro. Não existe isso, de brigar, a não ser que seja um cães de combate, mas eles disputam e se harmonizam. Faz parte, essa coisa de ah, aí um gozo no pro outro, isso é linguagem, isso é linguagem social, isso faz parte. Você vai chegar pra lá, É como eu disciplinando meu filho, é como uma discussão que acontece. Isso ocorre, né? Para que haja, que a harmonia seja estabelecida. e outra coisa, o cão de fora do pátio, que é pra ser o segurança da casa, eu aconselho, tá, pelo menos lá, algumas vezes, levar dentro de casa, fazer, conhecer todos os cômodos da casa e eventualmente, até por uma hora, meia hora, quatro minutos, ficar no ponto específico, deitar numa caminha, num tapetinho, num paninho, e poder entrar dentro da casa, o cão do pátio. Por quê? Porque já ocorreram situações, e eu lembro mais de uma vez, onde, numa situação que se precisou do cão, numa situação onde alguém entrou pela janela e estava roubando a casa, o cão do pátio, o segurança, estava enlouquecido, feroz, mas não rompeu o limite da porta, não entrou, não conseguiu entrar. Por quê? Porque ele não conhecia aquela possibilidade. Ele nunca tinha entrado dentro da casa, o cão de segurança. Então, na hora, mesmo que ele ficou, ele ficou feroz, babando do lado de fora e a porta aberta, e ele não entrou dentro de casa, porque ele tinha um bloqueio mental, ele, o condicionamento dele, em relação ao que ele limite, não permitiu que ele entrasse e atuasse como um cão de segurança. Então, é importante você permitir que o seu animal entre, conheça, participe, entendeu? Não é deixar o cachorro andando por aí, não faz o cachorro andando pela casa, mexendo na lata de lixo, não é isso que eu estou falando. É o animal conhecer o ambiente interno e, eventualmente, conviver com você, com o seu outro cão. É importante deixar os animais se equilibrarem e se harmonizarem. Essa situação de dois pesos, duas medidas, é um risco muito grande. Você está trabalhando com um risco muito grande. O cãozinho de dentro se acha, se acha tudo poderoso, ele fica fora da realidade. Porque ele nunca enfrentou um conflito, ele nunca foi lá e ele, ele não manda a mão no ponto cão. Ele é sempre lá dentro, protegido, e quando vai no pátio, protegido pelo dono, às vezes o dono vê o outro cheirar, o dono pega ele no colo, entendeu? Então, ele nunca enfrentou a realidade. Então, ele se acha. aí o dia que ele está sozinho com o cachorro de grande porte do pátio, ele vai querer dar uma de bonzão lá, o bicho pega, literalmente. E tem atividades que você pode fazer para ajudar esse querido. Tipo, na hora de alimentar, alimenta os dois lá no pátio. Não precisa ser no mesmo prato, mas alimente junto, cada um o seu pratinho, vai lá tranquilo. jogo de bolinha com os cães, interagir com os dois, passeio, sair, passear na rua, na guia, os seus cães, de carro, vai para um lugar, um sítio, para uma praia de deserto, soltar os seus cães, correr com ele, entendeu? É grupo, você tem que promover o convívio do grupo, porque aí está tudo harmonizado, todo mundo se conhece, está tudo resolvido. Aí, claro, você como o controlador, o líder do grupo vai dizer, não, você dorme aqui, você dorme lá, tranquilo, e eles se submetem e aceitam, mas tenha um convívio, tenha uma interação, e durante o dia bota o cachorro de dentro de casa para a rua, vai lá, vamos brincar, vamos interagir, como eu digo, vai ser cachorro, vai lá ser cachorro, entendeu? Você tem que promover isso, tá bom? Então, essa era a dica de hoje, eu espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos.